Segunda-feira, 10 de outubro, estamos retomando a série experimental de vídeos de outras palavras, hoje com um tema especial. Vamos debater a PEC 241, mas queremos convidar você a examinar conosco uma peça essencial, porém sempre menosprezada pelos velhos meios de comunicação. Trata-se do Orçamento da República. Ele é uma espécie de radiografia das políticas públicas e das ações e opções do Estado brasileiro. Numa democracia verdadeira, sua análise deveria ser matéria básica da educação fundamental. No entanto, ele é tratado como um segredo ou um saber hermético, acessível apenas a um punhado de especialistas. É o que está acontecendo nesse exato momento. Aprovar a PEC 241 é o objetivo essencial do governo Temer em 2016. Esse é um governo, em certos aspectos, mais frágil do que às vezes pensamos. Ele já adiou para 2007 a tramitação do aumento da idade mínima para a aposentadoria, a contra-reforma previdenciária. Ele ainda não sabe de que maneira vai propor a quebra dos direitos trabalhistas e da CLT. Ele escolheu priorizar a PEC 241 por dois motivos. Primeiro, é mais fácil. Trata-se de um tema menos dominado pelo conjunto da sociedade, onde é possível haver mais mistificação. Segundo, porque por trás dessa proposta está embutida uma narrativa tenebrosa e manipuladora sobre a realidade vivida pelo país. Fala-se que estamos quebrados. Argumenta-se que a causa do desastre foram as políticas adotadas a partir de 2013, quando houve certa melhoria das condições de vida para a maioria. Conclui-se que para nos livrarmos do pior, será necessário um período de sacrifícios, em que serão revertidas as políticas do período anterior. Ao final, garante-se que o país estará saneado para voltar a crescer e gerar empregos. Todos esses dados são falsos, como você verá agora, com base nos próprios dados oficiais e num conjunto de gráficos e tabelas. O argumento central do governo Temer e dos economistas conservadores que o apoiam é o aumento da dívida pública. Um país é como uma família, disse o ministro da Fazenda na televisão. Não pode gastar mais do que ganha. De tanto viver acima das suas possibilidades, o Brasil estaria hoje muito endividado, a ponto de quebrar. Vamos examinar concretamente essa afirmação. Esse é o gráfico da dívida pública brasileira nos últimos 10 anos. Ela realmente cresceu, chegando hoje a 4,2 trilhões de reais. Esse número por si mesmo diz pouco. Ela é alta? Ela é baixa? Para mensurar seu valor, os economistas normalmente preferem um outro dado. A relação entre a dívida e o produto interno bruto, PIB. Para voltar à analogia do ministro da Fazenda, Segundo esse critério mais relevante, nós vemos que a dívida manteve-se praticamente inalterada entre 2006 e 2014, girava em torno de 55% do PIB, com ligeiras alterações, para cima ou para baixo. A piora começa no segundo mandato da presidente Dilma, em 2015. A dívida, que havia se mantido estável por oito anos, Sobe para 68,8% do PIB em pouco mais que 15 meses, até o impeachment. E continua subindo com o Temer, até atingir 70,1% do PIB. Veja. Isso significa que o país está quebrado? É duvidoso. Nesse outro gráfico, você poderá comparar a dívida atual do Brasil com aquela alcançada ao final do mandato de Fernando Henrique Cardoso. 81% do PIB em setembro de 2002. Vamos comparar também com as dívidas de outros países. Nos Estados Unidos, 101% do PIB. Na Itália, 132,7%. Na zona do euro, em seu conjunto, 90,7%. No Japão, 229,2%. Você ouviu falar que algum desses países está quebrado? Ou você viu em algum dos jornais tradicionais a afirmação de que Fernando Henrique Cardoso praticou irresponsabilidade fiscal? Os reais interesses por trás da ideia de país quebrado vão aparecer agora. Qual é a receita do governo Temer para reduzir a dívida brasileira? É cortar o chamado gasto social. Despesas como educação, saúde, transportes públicos, direitos previdenciários e também infraestrutura, redes de esgoto, despoluição de rios, geração de energia, obras viárias, portos, aeroportos. A PEC 241 estabelece uma medida drástica, nunca antes adotada no país. O chamado gasto social será congelado aos valores de 2016 e não poderá ser alterado por 20 anos. Não importa se a população crescer ou se chegarem ao governo presidentes interessados em melhorar a situação do povo. Tudo estará congelado. O deputado Elvino Bongás calculou num outro vídeo didático que as perdas poderão chegar a 703 bilhões de reais só em três áreas, saúde, educação e agricultura familiar. Mas vamos checar se a lógica no argumento do governo segundo o qual o congelamento do gasto social poderá melhorar a situação das finanças públicas. Examinemos primeiro a evolução destes gastos. O estudo mais profundo a respeito é provavelmente um realizado pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, concluído este ano, no qual se envolveram 11 especialistas. O estudo está disponível no link ao lado. Ele classificou oito destinações do chamado gasto social. Assistência social, educação e cultura, organização agrária, previdência social, saneamento básico, saúde e trabalho e emprego. Analisou a evolução de cada uma dessas áreas entre 2002 e 2015 e concluiu que houve, de fato, elevação real. Veja no gráfico. Nesse período, o gasto social elevou-se de 12,8% do PIB a 17,5%, um aumento de 4,7 pontos percentuais. Essa evolução reflete as políticas sociais dos governos Lula e Junco. Criou-se o Bolsa Família. Houve aumento real do salário mínimo que melhorou as aposentadorias e pensões. Foram criadas 18 universidades públicas. Milhões de famílias tiveram, pela primeira vez, um filho ou filha no ensino superior. O SUS continuou a executar programas reconhecidos mundialmente como oferecimento de remédios gratuitos a todos os portadores do HIV ou os procedimentos complexos e muito caros que os planos de saúde se recusam a fazer. Certas cirurgias e transplantes, por exemplo. Tudo isso custa dinheiro e o Brasil está ainda bem distante de outros países. Na França, por exemplo, o equivalente ao Bolsa Família, o RMI, paga entre 514 e 1.079 euros. Ou seja, de 1.850 a 3.890 reais por mês. Na maior parte dos países da Europa, o ensino de melhor qualidade em todos os níveis é oferecido pelo Estado. O filho do trabalhador frequenta o mesmo tipo de estabelecimento do filho do patrão. Vamos comparar agora o gasto social que será atingido pela MP241 com outro tipo de despesa que permanecerá intocada. Estamos falando do pagamento de juros pela República. Esse gasto tem natureza diferente. Ele não coloca uma carteira em sala de aula, um leito novo em hospital público. Não alivia o drama dos desempregados e não ajuda o pequeno agricultor a colocar alimentos na mesa do brasileiro. Não corrija o valor da Bolsa Família nem das aposentadorias. Não ergue uma ponte. Não instala um tubo de esgoto. Ele se destina unicamente a engordar a riqueza dos mais ricos. Do 1% de brasileiros ou menos que tem dinheiro sobrando para aplicar em papéis do governo e ganha muito com isso. Faça as contas na ponta do lápis. Se a dívida pública chegou a 70,1% do PIB e se a taxa de juros paga pelo governo é de 14,25% ao ano, Isso significa que pagamos a aristocracia financeira 10,11% do PIB. É mais que dobro de todo o aumento do gasto social, 4,7% do PIB, realizado nos governos Lula e Dilma. São 3,7 vezes mais do que os investimentos em educação e cultura. 50 vezes mais do que os gastos em reforma agrária. 20 vezes o saneamento, 5 vezes a saúde, 8 vezes a promoção do emprego e do trabalho. Num dos próximos programas você verá que a analogia do ministro da Fazenda é simplória. Não se pode comparar os gastos de uma família com os gastos de um país. Mas por enquanto, vamos ficar no raciocínio de Meirelles. Se a MP241 fosse aplicada hoje a uma família, ela significaria congelar a compra de livros, a realização de uma reforma ou a construção de um puxadinho, o exame de saúde da mãe, a compra de ferramentas para a oficina mecânica que o filho está montando. Tudo isso para preservar a jogatina do pai. Ou, na verdade, para preservar os interesses daqueles que ganham com a jogatina do pai. Segundo a lógica da MP241, o gasto social precisa ser cortado para que perdure a ética bizarra da acumulação financeira. Ela rejeita a colaboração, a coletividade, a alegria compartilhada. Suas marcas são o egoísmo, a competição, o suposto vencedor individual. Seus heróis são gente como Jorge Paulo Leman, o grande bilionário brasileiro. Segundo a revista Forbes, ele é um gênio porque ganha cerca de 2,6 milhões de reais por hora. São cerca de 15 mil bolsas-famílias ou 50 casas populares. O eventual triunfo da MP241 significa a imposição desta lógica. Se ela ao menos servisse para aliviar a crise brasileira, talvez valesse a pena considerá-la. Mas no programa de amanhã você verá com dados tão eloquentes como hoje que não é assim. Se aceitar a PEC 241, o Brasil não estará apenas praticando uma enorme injustiça. Ele mergulhará numa espiral descendente que produz cada vez mais crise. Embora enriqueça, sem parar, gente como Jorge Paulo Leman. Se inscreva no canal.